Oi, Théo! Dando uma toçadinha nas orelhas. Esse brinquedinho aqui, gente, foi o primeiro brinquedo que o Théo gostou. Né, Théo? Aqui é o brinquedo. Pega o brinquedinho. Pega. Tá aqui querendo brincar com a mãe. Pega o brinquedo, filho. Pega. Foi o primeiro brinquedo que eu quase destruí, né, galera? Vou mostrar pra vocês o outro brinquedo que ele destruiu também, viu, gente? Vai mostrar no próximo vídeo qual o outro brinquedo que você deu conta de destruir. Fariaque, dê conta de destruir mesmo. Não sou obrigado. Então... E aí, vamos lá... Obrigado.